É no banco de trás o carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e vangosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar bem que vem Às 21 ela me liga, oh novidade Essa quinta-feira tá cheirando a sacanagem Às 22 faço aí, ok Pode esperar, esperar, esperar Eu tô aqui pra te escutar, é Eu tô na maldade, mas sem nenhum real Mas o banco de trás vira cama de casal Meu melhor perfume, tô que tô na pista Meu melhor relógio, pinta de artista Enquanto eu me arrumava eu perguntei espelho meu Se existe algum boy mais safado do que eu Em caminho ao carro vou pensando aqui comigo Será que tá de leg ou com aquele vestido? O sorriso é brilhante igual ao aro que é esbarro Ela tá de salto alto, mas é rebaixado É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e vangosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e vangosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Assim que é Goiânia nesse clima Eu tô na maldade, mas sem nenhum real Mas o banco de trás vira cama de casal Eu tô o melhor perfume, tô que tô na pista Meu melhor relógio, pinta de artista Enquanto eu me arrumava Eu perguntei o espelho meu Se existe algum boy mais safado do que eu Em caminho ao carro eu tô pensando aqui comigo Será que tá de leg ou com aquele vestido? O sorriso é brilhante igual ao aro que é esbarro Ela tá de salto alto, mas é rebaixado É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e vangosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar É no banco de trás do carro que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e vangosa, fora do normal Hoje o banco de trás vai virar Uma cama de casal Valeu Goiânia, agora sim Valeu, Adrião Muito obrigado, geral Obrigado 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 Obrigado.